Dia das Mães se aproximando e a Igreja Católica preparou uma programação especial para as mães, terminando no domingo com festa e também missa com os crismandos. Padre, mais uma tradicional festa vai acontecer e a comunidade religiosa se junta mais uma vez, mas tem uma questão muito além da festividade e também religiosa nesta data de domingo, agora que acontece essa festividade. Exato, essa semana nós estamos na semana que antecede o Dia das Mães, então nós estamos nos reunindo em comunidade, comunidade de fé, para poder rezar pelas nossas mães, agradecer pela vida das nossas mães, pelas nossas famílias. Então nós começamos ontem com a missa às 19h30, hoje a gente tem a programação como ofício de Nossa Senhora às 20h, amanhã também às 20h nós temos o tributo à Nossa Senhora, na sexta-feira no mesmo horário, 20h, nós temos o Terço Luminoso, no sábado à missa às 19h30 e no domingo, um horário diferente, a missa não vai ser às 8h, será às 9h da manhã com a presença do nosso bispo e também com o sacramento da confirmação dos jovens, adolescentes, que se prepararam ao longo de dois anos e meio para poder confirmar o sacramento do batismo. Então a gente convida a comunidade, primeiro, estar participando das atividades litúrgicas, nós vamos, enquanto comunidade, rezar, bem dizer a Deus por tudo que Ele realiza em nossas vidas e depois a gente tem a atividade da festa social, como de costume, de tradição, aí na nossa comunidade, nas nossas comunidades, aqui na matriz e em outras também. E a programação neste domingo também vai ser festiva, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a programação. Então, neste domingo, então, inicia com a celebração às 9h da missa, às 11h30 o churrasco, com gado anglos, a carne especial que a comunidade prepara para toda a comunidade neste domingo, e às 13h queremos iniciar o leilão, aí lá pelas 16h o baile dançante para todo o grupo de jovens, o pessoal que quer se divertir na festa. E convidar também toda a comunidade, não só a comunidade católica, mas todo mundo está feito o convite para essa festa. Sim, inclusive até fui domingo passado na cidade vizinha, Cascaleira, vão estar presentes, estou convidando as fazendas no interior, Coutinho e União, os assentamentos, o Pinho d'Água, vai ter muita gente presente. E todos os creencianos estão convidados a participar neste Dia das Mães. Todo o dinheiro arrecadado nesses eventos são revertidos em prol das obras que a igreja realiza. Sim, com certeza. A gente tem a construção do salão, eu quero investir também na reforma dos bancos, tem muita coisa a ser feita dentro da igreja, aí o dinheiro fica tudo dentro da comunidade. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querenci Ribeirão Cascaleira, Ativa Telecom.